Fala nação, você que vai vir ao estádio Santa Cruz assistir a partida do Botafogo diante do São Paulo, chegue cedo ao estádio e evite filas. Os portões serão abertos às duas horas da tarde. Confira agora como é que vai ser o seu acesso ao estádio. Para essa partida, o Botafogo vai disponibilizar também o portão 1 das cadeiras cativas. Os sócios torcedores Ouro e VIP e também Ouro Show terão acesso a este portão. Além do torcedor que comprar ingresso para a numerada coberta. Já pelo portão 2, os proprietários de cadeira cativa e camarote entrarão por este portão. No portão 3, terão acesso os torcedores do plano Tricolor, Bronze, Prata, Ouro e VIP. Enquanto no portão 4, entrarão sócios torcedores dos planos Bronze, Prata, Ouro e VIP. Já no portão 5, entrarão sócios torcedores dos planos Prata, Ouro e VIP. E no portão 7, entrarão sócios dos planos Ouro e VIP. Já para a torcida visitante, três portões estarão disponíveis. O torcedor que comprou o ingresso Prata acessará pelo portão 9. Já o torcedor que comprou o visitante Bronze, acessará o jogo pelo portão 10. E quem comprou o arquibancada entrará pelo portão 11.